Estamos aqui na semana da leitura 2010, vamos assistir esta tarde Pedras na Poesia, em que alguns alunos vão ler poesia e tocar violino e piano. Apoesia 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 Amém. 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 Bom, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão de As Pedras na Poesia. É uma satisfação ver a sala cheia, especialmente por pessoas que frequentam a escola, alunos, por professores que são professores na escola neste momento, por pessoas que eu já não vi há muito tempo, ex-professores da escola, por colegas de outras escolas, professores bibliotecários que nos honram com a sua presença. Enfim, estou muito satisfeita em ver esta sala toda tão cheia, tão composta. Desculpa se as condições não forem as melhores, mas, enfim, é aquilo que nós temos neste momento. E é com muito gosto que nós temos aqui. Ora bem, em primeiro lugar, isto foi algo que me foi pedido agora no início da sessão. Agradecíamos que não se batesse palmas entre as peças, tanto de música quanto de poesia. Só mesmo no final, por favor. O programa encontra-se em cima de cada uma das mesas. Penso que não será feita nenhuma alteração, não é? Se houver necessidade por algum atraso relativamente à sessão, não é? É possível que haja alguma troca em termos das atuações dos nossos artistas na medida em que um deles, pelo menos, precisa de ir para o conservatório. Portanto, nessa altura, é natural que haja alguma alteração relativamente à ordem pela qual as peças são tocadas, não é? Ora bem, só quero aqui dizer então porquê as pedras na polícia, não é? Poderão perguntar. Porquê pedras? Ora bem, isto decorre de um projeto interdisciplinar entre a disciplina de Geologia, de Português e das Artes. Lá em baixo tem estado a decorrer durante a semana uma exposição com pinturas, com pedras, com um powerpoint que vai passando, não é? E que vai mostrando o estudo que foi feito pelas turmas a este nível. Este projeto terminaria com uma sessão de poesia que nós fizemos coincidir com a semana da leitura. E então foi feito um levantamento, digamos assim, muito superficial, não é? Dadas as limitações de tempo que nós aqui temos, sobre os poemas, poemas que eventualmente tratem de pedras. Pedras, pedras da calçada, lajes, pedras preciosas, enfim. São os nossos alunos e professoras os artistas, não é? Assim como os tocadores. Contamos com a presença, e desde já aproveito para agradecer bastante, do nosso querido colega, poeta, Martinho Marques, que se encontra hoje aqui também e que nos vai deleitar com alguns poemas que ele escreveu e que têm exatamente a ver com pedras. Eu espero que estejam todos o melhor possível, espero que não saiam daqui com as vossas expectativas defraudadas. Nós fizemos todos os possíveis por nos proporcionar um bom bocadinho. Pronto, muito obrigada. Tem que dar o microfone, é? Está bem. Isabela. Vamos dizer o clima de colabela espanca, falo de ti às pedras da calçada. Falo de ti às pedras das estradas. E ao sol que é louro como o teu olhar, falo ao rio que desdobra a faiscar, vestidos de princesas e de fadas. Falo de ti às pedras das estradas. Falo às gaivotas de asas desdobradas, lembrando lenços brancos a cenar. E aos mastos que apunhala o luar, na solidão das noites consteladas. Falo de ti às pedras das estradas. Digo os anseios, os sonhos, os desejos. Donde a tua alma, tonta de vitória, levanta ao céu a torre dos meus beijos. Falo de ti às pedras das estradas. E os meus gritos de amor, cruzando o espaço, sobre os brocados fúlgidos da glória, são astros que me tombam do regaço. Falo de ti às pedras das estradas. Falo de ti às pedras das estradas. Boa tarde. Posso começar a dizer que é um princípio que brincava com as pedras. e que alguns dos textos que vou ler não foram escritos a pensar nesta sessão. Nem a sessão nenhuma. Foi apenas uma maneira de continuar a brincar, mas com as sílabas. Este chama-se Litoral de Barlavento e terá nascido próximo da costa alentejana, cheia de xisto. Aqui há uns anos largos. E é assim. A estatuária de água a barlavento, esculpida a ondas e a correntes líquidas, e o litoral da alpendre talisquento legendado por marcas areníticas, são do mar que não têm conhecimento de correntes estéticas e críticas, mas assumindo o próprio movimento, produziu estas obras megalíticas. E é onde há onda que anda o mar ainda, na festa das marés que nunca finda a modelar bravio e imprevisto, na praia-mar a praia onde interfere, e na maré vazia o mar digere zelosamente o seu manjar de xisto. Música Amém. 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 As pedras, as pedras falam, pois falam. Mas não à nossa maneira, os dois. Que todas as coisas sabem, uma história não cabe. Debaixo dos nossos pés ou dentro da nossa mão, o que pensarão de nós? O que nós pensarão? As pedras cantam nos largos, choram no meio da rua. Tremem de frio e de medo, quando a noite é escrava e fria. Riem nos muros do sol, no fundo do mar se esquecem, mas partem como as aves. E nem mais tarde regressam. Brilham quando a chuva cai. Veste-se de musgo verde em casa velha ou em fonte, que saiba matar a sede. Foi de duas pedras duras que a faísca arrebentou. Uma germinou em flor, a outra nos céus voou. As pedras falam? Pois falam. Só os entende quem quer, que todas as coisas têm, uma coisa para dizer. De pedra, de metal, de coisa dura, ó dura ninfa, a alma vos tem vestido. Pois o cabelo é ouro endurecido e mármore a fronte é pela brancura. Os olhos, esmeralda verde e escura, derromançam as faces. Não fingido, o lábio é um rubi não possuído. Os brancos dentes são pérola pura. A mão é de marfim e é garganta por o alabastro, onde qual era medra nas veias um azul muito rutilante. Mas o que mais em vós toda me espanta é ver que porque tudo fosse pedra, tendes o coração como diamante. Os brancos dentes são pérola pura. Música Escuto como se a pedra cantasse, como se cantasse nas mãos do homem. Um rumor de sangue ou ave sobe no ar, canta com a pedra. A pedra nas suas mãos obscuras, aquecida com o seu calor de homem, o seu ardor de homem. Escuto como se for a milúscula luz mortal, que das entranhas lhe subisse a garganta. A sua mortalidade de homem canta com a pedra. Basta uma mão de menino para conter uma pedra. A que houve sob a raiz do trigo, a que rolou na corrente da ribeira, pedra cheia de limos ou de lume, pedra cheia de chuva, pedra cheia de tempo, pedra cheia de pó, marcando o ano, dizendo O sol passou por aqui e fez-me nova A água lavou a superfície do mundo, o que exemplifico Os elementos transformam-me, põem-me erva, tornam-me porosa Mas não me danificam Eu represento a terra Eu filtro a água Precedo a fonte Contenho-a Guardo o único remédio para a sede Eu vivo em todos os mortos Eu existo no ocaso de todos os seres Apareço no próprio desaparecimento Sou escassa, mas quase tudo o que circula é por mim que se passeia Bastantes vezes sem me conhecer Onde serei eu quando eu ainda for o que sou Contendo o mundo e cabendo na pura mão do menino Por isso, sou importante Sou pedra Chamem pedra Que não me importa O mundo e cabendo na pura mão do menino O mundo e cabendo na pura mão do menino Far from boa Amém. 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 Durma ali nas minas novas De uma menina a cantar Sou topaz o adivinhado Por vezes mulher ausente Quando não estás ao meu lado Fico turquesa doente Pais e banhos com colar Diametistas cor de rosa As pedras de ir e voltar Sou eu a mais preciosa No brinco do perbuí No anel de regressar Engasso o meu coração Um rubi a latejar No brinco do perbuí No anel de regressar Engasso o meu coração O rubi a latejar O rubi a latejar Paredes meias com a morte Que garante que há veios Que custam veias Mineiro de braços pretos Suados como regatos Ceifeiro de sulfuretos De filões de silicatos Mineiro, criador da luz Que reside renta ao pus Onde a luz não se concentra Mineiro, residente num celeiro De grãos de sol Mas onde o sol não entra Mineiro, criador de pão Que reside sob o chão Crivado de cicatrizes Mineiro, residente num celeiro Trezentos metros abaixo das raízes Encoberto, rasurado Por sombras e por agruras Ostenta no rosto usado Clivagens e fraturas Mineiro, que desenterra Da terra negra e vermelha O mineiro Ordenha a terra Como um pastor Uma ovelha Mineiro, criador da luz Que reside renta ao pus Onde a luz não se concentra Mineiro, residente num celeiro De grãos de sol Mas onde o sol não entra Mineiro, criador de pão Que reside sob o chão Crivado de cicatrizes Mineiro, residente num celeiro Trezentos metros abaixo das raízes E homem que faz da raiz É o único vivente Que exerce profundamente A profissão que não quis Um, 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 um Amém. Amém. Minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. São os olhos luzentes, por quem choro e suspiro, desfeito em cinza, em lágrimas desfeito, celestial safiro. Os lábios são rubis, pérolas os dentes, a lustrosa garganta de mármore polido, a mão de jaspe, de alabastro a planta. Que admira, pois, que tenha tal rigor tanta lindeza, para igualar desdéns a formosuras, de preciosos metais, pedras preciosas, e de duros metais, de pedras duras. Rudes e breves as palavras pesam, mais do que as lajes ou a vida, tanto que levantar a torre do meu canto é recriar o mundo pedra a pedra. Mino obscuro e insondável, quis acender-te o granito das estrelas, e nestes versos repetir com elas o milagre das velhas pedreneiras. Mas as pedras do fogo transformei-as nas lousas cegas, áridas da morte. O dicionário que me coube em sorte, folhei-o ao rumor de sofrimento. Oh, palavra de ferro, ainda sonho dar-vos a leve tempura do vento. Metal duro, metal puro, quase o perfil do futuro. Ferro, bronze, cobre e aço, liga apenas de cansaço. Metal, tal das idades, da pré-vida, da pré-história. Metal que faz das cidades, altos fornos. Metal posto na algebeira, níquel, pratas, libras de ouro. Numa bolsa, a história inteira, e no colete, um tesouro. Metal de quem é recada, nas orelhas toda a vida. Vales tudo, ou vales nada, cordão de malha batida. Não sei metal que te diga, na palma dos meus segredos. Dos anéis, não sou amiga, tenho as mãos limpas de dedos. O oiro não me consente, o oiro não me diz nada. Sou a estátua incandescente, metal fêmea, metal espada. Oiro, oiro, ah, oiro ausente, do meu bragaldo de casada, mas oiro sempre presente no olhar da namorada. Metal. Metal. Afinal, és um bem ou és um mal? Metal. Oiro, ah, oiro. Oiro. Amém. No começo era o talco, era o gesso e depois desta dose a calcita, florita, apatita, ortose e era assim que o estudante ia indo e subindo a passar pelo quartzo e pelo corindo até ao diamante. No início era logo o topazio, o silício, a diurita, a florita, a apatita, a pirite e era assim que o mineiro ia indo e descendo, quando curado pelo corindo, ele desvendando e eles vendendo, ele que grusado pela ortose era pela sílica siliciado até que fosse sentenciado pela silicose. No fim transparece que uma escola cala, que uma escola isola, que uma escola esquece, quando nos dirige em sílabas de bronze o seu programa atroz, que há um homem a quem a terra exige que seja o grau 11 da escala de morte. Vem que o sonho é uma constante da vida, tão quente e definida, como outra coisa qualquer. Como esta pedra cinzenta, como esta pedra cinzenta, em que me sempre descanso, como este ribeiro manso, em sereno salto, como estes milheiros altos, como esta pedra cinzenta, como esta pedra cinzenta, como esta pedra cinzenta, em que me sempre descanso, como esta pedra cinzenta, em que me sempre descanso, que não me sempre descanso. É o sol em que o sonho é minha espuma e fermento, que diz que te honrar e sedento, de sozinho o pontio a botão, A força através de tudo Em perpétuo Vimento Mas não sabem Que o sonho É que nem por É que nem sei Mas a cruz De capitão Arco em Oji Banquitrão Pináculo de Catedral Contra a ponte Sinfonia Máscara grega Magia Que é retorta De alquilista Mapa do mundo Distante Dora dos ventos Infante Carabela Quinhatista Que é cabo da Boa Esperança Ouro de Canela Marfim Floreio de Espargim Vestido 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 A собственно Z Nebraska Vestido 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 Abre Vestido LED E que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança Como bola colorida entre as mãos de uma criança E que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança Como bola colorida entre as mãos de uma criança Bom, eu disse à Mila em primeiro lugar que não Mas achei-me alcançado e resta-me aqui, antes de mais, agradecer a todos Até porque este é um dos momentos que nesta semana Mais uma vez valorizam a nossa escola Eu não queria deixar aqui de agradecer a todos aqueles que estão Por inerência de funções Metidos nestes trabalhos Nestas atividades que tanto valorizam a escola E ainda mais, não queria deixar de agradecer Àqueles que gastaram um pouco do seu tempo A estar aqui, a ouvir Tanta variedade e, acima de tudo, qualidade Em termos de texto, nomeadamente Do nosso querido autor O senhor Martinho Marques Que mais uma vez soube valorizar Aquilo que é a presença da escola No meio em que estamos inseridos Nós valemos por isto que aqui acabámos de ouvir Por todos estes alunos inexcedíveis Que mais, esta vez, trouxeram ao de cima Aquilo que a escola vale Porque ela é precisamente fruto daqueles que a integram Nós tivemos valor, José Maria Mas é fácil, e hoje compreendi que é fácil Exerir uma escola quando temos tanta qualidade Temos qualidade nos músicos Temos qualidade nos artistas que aqui estiveram Não me quero esquecer Que está a decorrer, em simultâneo com este evento O Colóquio de História de Arte Onde eu, mais uma vez, presenciei A qualidade dos nossos artistas Dos nossos alunos A capacidade de organização dos nossos colegas E, para mim, que não sou artista Que nasci, e utilizando as palavras do poeta Martinho Marques Nasci com ouvidos diamantinos E sentimentos de talco Não queria deixar passar este momento Sem deixar aqui transparecer Aquilo que me foi na alma Enquanto vos ouvi Tanto alunos como professores Que é pena estes momentos só acontecerem de vez em quando Mas que, a mim, como diretor da escola E se calhar foi isso que me fez Assumir esta responsabilidade Foi acreditar que todos nós Conseguimos, mais uma vez, enaltecer O nome de uma escola Que até aqui tem tido Por parte de todos O sentimento que nós lhe dispensamos Eu, porque sinto a escola todos os dias Não queria deixar aqui, mais uma vez, de dizer Que os meus sentimentos de talco Mais uma vez Vieram ao de cima E Quando os sentimentos São tantos Às vezes faltam-nos as palavras Eu pensava que não me comovia De ouvir terceiros Mas Até mesmo os fortes Ou aqueles que pensam que o são Algumas vezes Descaem É com este sentimento que eu vou daqui Mas, simultaneamente Quero deixar Uma palavra De Agravo De enorme satisfação Porque A nossa escola Está viva Tem Elementos Que A sabem representar Em toda e qualquer circunstância Há de ser A escola que sempre foi E que Nós todos Nos gozijamos Com o facto de Ser feita por pessoas Com As características Que nós hoje Presenciámos Em nome da escola Os meus gratos agradecimentos Porque Há sentimentos Que nós Não conseguimos Passar Para palavras Muito obrigado a todos Mila E meus agradecimentos Obrigado 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 manière Quando É É É Obrigada.